26 de junho, São José Maria Escrivar José Maria Escrivar nasceu em Barbastro, na Espanha, em 9 de janeiro de 1902. Recebeu a ordenação sacerdotal em Zaragoza, em 28 de março de 1925. A 2 de outubro de 1928, em Madri, fundou o Opus Dei. Que abriu a todos os fiéis um caminho de santificação no meio do mundo, através do exercício do trabalho profissional ordinário e do cumprimento dos deveres pessoais, familiares e sociais, tornando-se assim fermento de intensa vida cristã em todos os ambientes. Em 14 de fevereiro de 1930, José Maria fundou a Sessão Feminina do Opus Dei e em 14 de fevereiro de 1943, dentro do Opus Dei, a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. O Opus Dei recebeu a aprovação definitiva da Santa Sé em 16 de junho de 1950 e em 28 de novembro de 1982 foi erigido como prelazia pessoal. José Maria Escrivar possuía uma espiritualidade muito profunda. A Santa Missa foi e era a raiz e o centro da sua vida interior. O profundo sentido da sua filiação divina, que alimenta uma presença contínua do Deus trino. Levou-o a procurar em tudo a mais completa identificação com Cristo Jesus. Uma forte e eterna devoção à Santíssima Virgem e a São José. E um relacionamento habitual e de confiança com os santos anjos da guarda. E com isso ele se tornava um grande semeador da paz, da alegria por todos os caminhos da terra. Outro aspecto de sua espiritualidade era o oferecimento de pequenos e grandes sacrifícios pelo sumo pontífice, pelo Papa e pela igreja. José Maria Escrivar faleceu no dia 26 de junho de 1975 em Roma, no seu escritório, com grande simplicidade, como sempre se caracterizou a sua vida. São José Maria Escrivar, rogai por nós. São José Maria Escrivar, rogai por nós.